Quanto à responsabilidade pelos acidentes de consumo, o produtor responde pelos danos causados aos consumidores somente na hipótese em que for demonstrada a existência de culpa do produtor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.